Música Cheguei a tempo de te ver acordar E vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Teve a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de trás Pequenos fragmentos de luz Palada a todos temporais De céu azul das flores de abril Pensar além do bem do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre é um lugar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Eu sei em tempo e era o tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acendou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Pra fora o dia já carinhou E se você quiser transformar O rio verão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre é um lugar O mundo lá sempre é um lugar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Aonde nasce a fonte do ser Aonde nasce a fonte do ser Aonde nasce a fonte do ser O mundo lá sempre é um lugar O mundo lá sempre é um lugar O mundo lá sempre é um lugar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Quem sabe isso quer dizer amor Precisa de fazer o sonho acontecer